Não está a ninguém. Nem a cama. Pela minha saúde. Então eu vou lá. Encarro no espírito martinista. Assim, ó idiota. Então eu vou lá. Então eu vou lá. 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 Boa noite. Desculpe. Já não tenho mais nada para lhe oferecer. Seria servida. Ah, antepassada. Voltou. Mas o que é isso? Parece que vê um fantasma. Mete-lhe sem tanto medo. Ah, eu sou uma médium. A sério. Fui eu que a invoquei. Não é mentira. Sou uma médium. De onde veio? Lá de cima. Era o que eu esperava. Esteja calma. Não se chite. Eu estou perfeitamente calma. Pelo contrário, chite-me até muito bem e com fome. É natural. Há tempos que não comia bem. Vá, sente-se. Vá, sente-se. Muito agradecida. É da família? Não, não. Estou, estou, estou aqui de passagem. E a senhora, a madame, é da família? Foi. Pois, foi. Em tempos. É, é exatamente. É exatamente isso. Antigamente a família era unida, gentil, boa. Hoje, fechada lá em cima, é que eu vejo como eles se comportam cá embaixo. Compreendo. E lá em cima diz-se que se vê tudo. Tudo, 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 não. Uma vez por outra, escapam algumas coisas. Mas o que é isso? Está com frio? Não, não, não. São nervos. É uma coisa cá dentro. É natural, não é? É a primeira vez que estou assim, frente a frente comigo. Mas eu sou uma boa pessoa, sou até uma boa alma. Ah, acredito. Uma boa alma. Vê-se logo está, está na cara. Ai, mas eu estou muito assustada. Mas que nervos são esses? Não é nada, é frio. Estou toda enregeladinha. É curioso, mas eu então não sinto frio nenhum. É natural, a madame está habituada. Venha comigo lá para cima, vai ver que isso lhe passa logo. É, eu vais, aqui ninguém me tira. Sangue fraco. Eu então sou da tembra dos meus antepassados. O dela, de que tembra é que a madame havia de ser? Ai, mas eu estou muito nervosa. É uma coisa cá dentro. Ai, eu acho, eu acho que vou desmaiar. Ah, mas realmente está muito pálida. Quem é que lhe vai buscar um copo de água? Não, não me toque. Não me toque. Bom, é evidente que esta situação exige medidas enérgicas e rápidas. Sim, alguém tem que se sacrificar. Com certeza. Mas porquê que hei-de ser sempre eu? Estranita! 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 Estrelita. Estrelita. Vamos, mas que palidez é essa? Que é que eu vá chamar alguém? Ah, não, não. Não. Que se avisem aqui, ficavam todos muito assustados. Ah, não, isso ficavam. Que eles estão todos convencidos que eu estou lá em cima. Ah, pois estão. Estão. Não, a dama, não se importa de me aparecer aqui amanhã, à mesma hora. Como quiser, mas não quer ir lá e ter comigo assim, não? Ah, não, 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 não me peça uma coisa dessas que eu arrepio-me toda de alto a baixo. Ah, sim, isso é natural. Mas, sabe, às vezes é bom fugir dos nossos pequenos egoísmos, das nossas casmorrizes solitárias. Fugir do mundo dos outros e vir ter com o mundo deles. É saudável. Ah, pois, pois, compreendo. E mesmo isso é que está certo. É cada um no seu lugar. Uns em cima, outros em baixo e poucas misturas. Mas, afinal, ainda não respondeu à minha pergunta. O que é que está a fazer aqui na minha casa? Eu acho... Eu acho que foi um chamamento. Um show que já está a fazer aqui na minha casa, Não, não, não. Tudo bem.